recebeu o título de cidadão florianense. Quem acompanhou foi Naldo Pereira. O brilhante desembargador Sebastião Ribeiro Martins, que recebeu, nesse fim de semana, a homenagem dos florianenses com o título de cidadão da Princesa do Sul lá. Vamos ver como foi. Em comemoração aos 126 anos de emancipação política da cidade de Floriano, no sul do estado do Piauí, a Câmara Municipal dos Vereadores realizou uma sessão solene para homenagear com o título de cidadão 40 ilustres florianenses que, mesmo não tendo nascido na cidade, contribuíram para o seu crescimento. Dentre os homenageados, Sebastião Ribeiro Martins, desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí, que tem raízes familiares na Princesa do Sul. Eu recebi com muita alegria o título de cidadão florianense. Eu tenho fortes laços afetivos e familiares aqui em Floriano. Quando criança, quando adolescente, pernoitava aqui na cidade de Floriano, na casa de parentes. E uma razão toda especial, o meu nome é Sebastião Martins, foi em homenagem ao doutor Sebastião Martins, que foi prefeito municipal de Floriano, era um médico humanitário muito querido aqui na região. O presidente da Câmara, Joab Curvina, e o prefeito Antônio Reis, saudaram e falaram da representatividade do desembargador. O doutor Sebastião Martins tem uma história na cidade de Floriano, que foi responsável pela destinação dos recursos para a construção do novo fórum da cidade, e uma homenagem justa. Um momento muito importante, são 126 anos de elevação à categoria de cidade. Era uma vila, passou a ser cidade. Muito justo, né? O seu tio foi prefeito duas vezes aqui, e é um grande desembargador. E a ele é a nossa gratidão. Sebastião Martins tem uma longa trajetória dedicada ao direito, e já passou por diversos municípios piauienses. Hoje, ele ocupa uma cadeira de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Eu nasci no sul do Estado do Piauí, eu sou da cidade de Cristino Castro, lá na região do Grugueia, né? Então, estudei em Bom Jesus, né? Colégio dos Padres, de Ocesano, lá em Bom Jesus. E, em seguida, fui estudar em Teresina. E sempre passava por aqui, por Floriano. Em Teresina, fiz o curso de Direito, né? Então, fiz uma carreira muito rápida, e percorri todo o Estado do Piauí. Primeiro, como promotor de justiça, e depois, como juiz de direito. Até chegar ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça, onde eu estou desde 2008. Trabalhando como promotor de justiça e juiz de direito, o desembargador Sebastião Martins recebeu várias honrarias em municípios em todo o Estado do Piauí e até na capital Teresina. Mas receber o título de cidadão florianense para ele tem um significado especial. Por outras razões afetivas e familiares aqui na cidade de Floriana. Aqui nós temos vários parentes, vários amigos. Outras autoridades estiveram presentes na solenidade e também homenagearam Sebastião Ribeiro Martins. São vários homenageados. Todos fizeram muito por floriano. São pessoas de reputação ilibada, pessoas idôneas, pessoas queridas pela população. E a gente não poderia deixar de estar aqui prestigiando. Uma homenagem que a cidade faz no seu aniversário, nos seus 126 anos, a pessoas que prestaram serviço levar essa cidade tão próspera do Estado do Piauí. Esse é um momento de alegria para todos nós. Floriano, 126 anos, a sessão da Câmara Municipal, aqui em sessão solene, homenageando filhos ilustres, pessoas que adotaram essa terra de outros lugares, mas que prestaram serviços importantes à nossa Princesa do Sul. Nós estamos felizes hoje nos 126 anos da nossa querida Princesa do Sul, Floriano, fazermos aí a homenagem a 40 pessoas que realmente tiveram uma contribuição aqui com o nosso município. homenagem.